Parece que quando está na mod baixo que ele começa a jogar e fica em god mode. Começa a clouperis a tudo. Melhor punis, punis, coisa. Quando eu vi o John Dezui ir para os Looters aqui com outro Cypher eu estava a ver o Cypher Black Alm a mandar grandes sidewalks ao Alisa. Sim, eu acredito que o matchup deve estar todo estudado até ao milímetro. O Cypher estava boa da calma ao jogar. Mandou o John Dezui para os Looters na boa. Vamos lá então, War, Cypher... Isto é as Grand Finals pessoal. Léo, 8. Temos hype. Hypetrain, está até o comboio ali atrás e tudo. Temos serras e tudo. Logo Mega Counter, logo. E este match... Ok, isto... O Cypher tem grande a range. Ele tem que aproveitar esse range. Ah, ali o whiff. Eu creio que a Alisa tem um bom punish para aquilo, mesmo em Bloco e Max range. Não tenho a certeza. Vem, counter hit. Começa bem. Counter hit, down 3, 2... Pode, down 3, 1. Punish 13. Ah, falhou. Ele fez o triângulo em vez de fazer o quadrado. Fazes o A7-1-2, companhia. Ya, compras a ideia. Bom side-off. Olha para este side-off. Foi bom para ele que foi muito bem. Será que está um pouco nervoso o Cypher? Vou contar isso. Acredito que sim. Agora temos aqui um mix-up. Ok, zé. Ok. Errol para baixo. Torpedo. Ah, isto é block. Meu Deus. Olha para este bloco. Se não tem fuma de cada bloco? Meu fogo. Ui, ui, ui. Boa reação. Eu não digo. Já tem se tu está a começar a fazer level up. Ya, olha para este counter. Já está isto. É jogo. É como mudar o jogo. Perfeito. Bem. Será que... John Dezu que é mesmo ganhar isto. Está mais aqui. Isto foi, tipo chegou ali, manda um soco na mesa. Calma aí. Isto é meu. Que agora vais levar o troco do que aconteceu à tarde. 3-0. Com um perfect. Mas não houve troca de arena. Espera. É logo rematch e siga. Pouco. Dupla parte do Cypher. Entra-lhe com um jab. Homem move. Tentado ali um blocker out mix up. Tenta a pressão Cypher. Ele arriscou o opa. Ai ai. Não vale isso. O problema do Noctis é que o oceano em 4 dele não faz demais. Tropeiro. Ai. Bom. Agora fez melhor. Ah. Ele arriscou outra vez. Outra vez. Na facada ali. Na facada ali. Na facada ali. Na facada ali. A facada ali. Vai correr melhor agora para parte do Cypher. Será que vai roubar este round? Manda fora os braços. Não quer nada daquilo. Ai. Está só baixar por aqui. Candle set sempre. Ah. Aquilo é menos 14 depois. Levels long launch. Ora. Torpedo. 5 decks sem consequência. Bem. Ai 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 ai. 9 decks sem consequência. 9 decks sem consequência. Ora. Boa. 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 Agora entrou. Sim senhora. Já. Tinha que entrar no. Com tantos mitos. É. É porque aquele move quanto mais longe estás. Mais roaming fica. Ele. Acaba por ser melhor. Outro bloco. Veeem. Desliguem lá o CPU dos Andesu. O que é que é isto? O long que o autistice pode meter é mesmo aquele. Na facada na canal. Não autistice com rage. Pode ser crucial. Não vai muito jab. Down for 1. Jab. Ora. Redes live. Agora é vez do mixup 50 e 50. Boa. Boa. Bom block. Sessão. Ai ai ai. Não é mais. Agora parou. É melhor não que raza o mito. Espero que o John tese meteu os Jabes no meio. Se ele tem feito. Acabado a string com o médio. Encounter e ещё tudo. Dá a counter. Dá a counter. O cara devia meter uma vez a outra. 2-2. Frente 2. Que é médio. Que é médio. Tem que tentar o bit para apoiar a counter. Sim sim sim. Ora A. Max range. Max? Ora A outra vez. Já. Ai! Dois! Ora! Sabes o que é que o Noctis tem bom? É o L5 dele. E que é ansiável em... Bom punish. Ai ai, eu acho que ele não fez nada. Ah, fiz! Fiz um roll para qualquer... Sim, mas o roll se calhar... Depois não tem recupero suficiente se eu não fizer botão nenhum a seguir. Não tenho a certeza. Dois! Dois! Finalmente! Exatamente! Está existindo agora uma resposta para a parte do Safer. Está a correr melhor agora. Dois! Dois! Exatamente! Tem um médium, mas mesmo assim ele a devinhou! Incrível! São tentativas, é as coisas no momento. Ok, full crowd mix up. Counter it, counter it entra tudo. Dois! Zero! A um win de fazer reset. Yep! Bem, eles gostam do frio, não vão trocar. O Safer está na boa e ainda tem mais outro... O Safer está na boa porque ainda tem mais outro set e pode estar a... a ganhar. Sim, não diria que está na boa, mas pronto. É tentar fazer o Ritas, a ver? Sim, tem esse conforto. Está a testar o Jean Dessu. Só que a cena é que o Jean Dessu é aquele jogador, como eu já disse, quanto mais ganha, começa a ficar cada vez mais ridículo. Não, esse cara joga muito, esquece lá isso. Esquece lá, isso. Oh, tropedos e bailarina, beijinho! Tá pra não brincar com o Safer. Tu achaste estranho o Safer não meter nenhuma vez o up 1 aquela facada que encontra aí com 14 frames? Um up bacana, safe. Ok, ora? Ok, ora? Oh, o Safer, não é agora que faz o arco mecbos? Será? Se o Picasso queria ir jantar. Ei, o Zé, que arriscou ali? Um bocadinho, não sei se eu pensava que era unsafe, ficava a fazer para neste 12, aqui é para neste 12. Ai, ai, o Raid, ai, o Raid, o Puck! Bom bloc, ora A, Raid para os dois, tenta um plus frames, ele está a favor do time? O Jean Dessu estava a favor do time? Sim, o Lottis tinha a fazer uma liga-se. Ai! Aquilo é 13, exato. 13. Ai, o que? Ai, o Safer. Vários jabs, sim. Bom, bom, bom. Bem, ele caiu numa moção ali, estranho, não deve ser a fazer aquilo. Jabs, então, Graham. Pá. Safer está a Tilton. Safer está a Tilton. Safer está a Tilton. Não está... Não está a castigar correntes. Vai ser ou não? Epa, aí os nervos. Não dá para ser respeito outro bloc do Jean Dessu. Fogo este gaj. Não está aqui, né? Bora, eu vou entrar com a Jabs. Jabs a entrar. Sidewalk. Safe. Alto, médio, safe. Cabeça. Toma lá, não quero. Tentar ali. Jabs, down for doom. 772. Bora. Ficada, não dá uma nenhuma. Fuscheu, muito bem. Ao raid, desprepar, está ali esta tensão. Ai, eu torpedo. Impaciência por parte do Jean Dessu. Ah, será que? 50-50. Estamos aqui. Ok, ok, ok. Muito bem, muito bem. Médio, médio. Ele abaixou-se. Bem, era complicado com a vida que ele tinha. Bom bloc. Bom paring. Agora parou. Bem. Agora há e acho que... Vai ser muito importante. Está complicado. Ele está a inventar nos combos, pá. Ele está a inventar nos combos. Devia simplificar. Isto em torneio é melhor fazer um combo mais soft, já. Falhar do que estar aqui a... Sim, ele está a fazer parkour. Porque o parkour nem sempre é... Corre mal, né? Corre mal. Olha para isto, olha para isto. Por fazer parkour, olha agora. Deus com raids, momento decisivo. Será que vai dar reset? Reset! Reset! Reset do parque do Jean Dessu. Sim. E agora? O que é que irá acontecer por parte do Safer? Rematch? Rematch? Carpe diem, logo assim, está a andar. Porquê que eles... É estranho. Eu não sei se... Muito estranho. Se da parte do... Muito estranho. Se da parte do... Do Safer... Bem... Realmente ele... Ele as walls não é assim nada de especial. Noctis. E ali se tem uma pressão fixe na wall. Mas eu acho que... Pois eu acho que... O problema do Noctis é... Falta de espaço. É... Se levar muita pressão está fadido. Então... 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 Um Sage sem walls é o ideal para o Noctis. Porque... Tem bom range. Consegue fazer melee back dash e fica longe. Ok. Eu suponho que do Jaundesu muito fixe. Entra com um. Viste? Um. Um. Job. Low. Homeing. Ah! E aqui dá para end safe. Não houve paniche correto da parte do Jaundesu. Tanto dano que isto tira. Tanto dano. Pois é. Tira bad damage. É uma cena brutal. E... Jaundesu passou à frente. Passar à frente do Cypher agora. Sim. Neste caso. Neste momento é a primeira vez que eu tenho que estar à frente. Jaundesu. Foi do reset. Ok. Novamente entrar com um. E agora... A partir deste momento. O Cypher está com problemas. Porque... Tem mesmo que ganhar. Ora. Passar. O If. Isto foi estranho. Não sei. Tem todo dia sorte. Mas não funcionou. Roll. To mix up. Offstanding. 2-2. Tentou o counter hit. Grave. Low. Rage para os dois. Close frames. Ah! A paciência do Jaundesu. 50-50. Tentou um médio. O tempo está preparado para ele. Opa! Mega Launcher. Crash. Ok. Empatado. Foi bonito. Foi. Ander crash. Facada na perna. Exato. Exato. Ah... Acho que a aposta para o Cypher é mesmo... Meter aqueles lows chatos. Que fazem pouco damage mas que... Uh! E pick up. Ander pick up. Mais mix up. O Jaundesu quebra tudo. Esquece. Eu estou a reparar é que... O Jaundesu está a ter um straggle enorme... Com a... Com o War Island. Tem mesmo ao que parece... Punish para kill. Ya. Pois. Sim. Talvez me dá personagem caso isto corra mal agora. Não. O Jaundesu não vai trocar personagem só por causa de um punish. Nunca se sabe. Pode ter algo preparado. Mas... Calma que ele agora está outra vez... Agressivo. Boom. Aqui é o if. Isso. E inventou outra vez. Ah... Para que ele está a inventar e agora vai lá... Ai o que? Epá... A sério. Para que inventar? Mais simples. Mais simples. Joga simples e tinha-se safado. Ai... Que if. É porque tem aquela situação. Ai... Era boa ali. Sem ter a Scouter. Parece que o Jaundesu... Adivinhas? Já reparaste? Estas strings? Já, já, já. Ele tem trocado bastante. Ele... O Jaundesu está sempre... Com antecipação. Tipo... Mostra-te o jab e depois já não faz mais nada. Como é? O que é? O que é? O que é? Não quer nada disso. O 4 foi chateado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Mega Punish. O que é? O que é isso? O Mega Punish. Estava bem com um sucesso de 85% ou 90%. Acho que só não bloqueou uma vez. Acho que é muito practice. Ele foi para o practice. Ver o Arai e ver o Domeback 2. Até defender os dois sempre. Sim, memória muscular. Começas a reagir quase... Vês o boneco a puxar a espada atrás já tens de estar a baixar. Que é a cena dele. Bem, reparei que mesmo assim o Cypher continua na dele. Naukies all the way. Safe. E never all the way. Safe ali. Spring. Close frame. Infinito. Muita paciência. Um poucozinhos para estitear. Ah, ele está aqui. Lone for 2. Lone for 2. Ele é para o ar sim. Qual é a cena do Cypher? Está com medo-se. Ele não está seguro porque ele foi um whiff claro. E não andou logo. E se calhar é isso que vai... Pois, e agora perdeu. Podia ter ganho logo ao round. Acho que a vida que eu tinha tirado talvez essa. Mas foi... Ele está um pouco inseguro. Não está... Olha, olha. Será que agora vai arriscar outra vez? Ah, ok. Fiz a pressão mais fácil. É melhor, não é? Olha só o damage. Ah, sim. É o damage seguro e chega perfeitamente. Agora estás só a meter mais um jab. E depois dropar-te o clube e... E estás em risco de ganhar o primeiro. Ou fazes aquele ou fazes aquele do pontapé com o fogo para fazer um mix up. Pá, a cena diz que hoje jabs, para dar ali jabs, jabs e tentar uma cena com mais dano. Pá, em torneio é complicado. Se o drop... O drop destrói a impressão das cenas. Já, já. Porque logo em baixo. Bora. Pois é, eu acho que a cena dos downback 2 é... É assim... O John Dezu está... Está defendendo-se todos, mas... Eu tenho que os fazer. Pá, eu tenho que os fazer, já. É a mesma merda que tipo o Elsweep. Ih, como que... Espare na boca. Tens que ir metendo-te. Cacep 2. Os medias para colocar a de respeito. Ui, pera aí. Pera aí. Ora lá. Olha. Acho que foi punish. Eu creio que foi punish. Eu não sei sempre. Oh, Thomas. Já há a gente romper. Bom, lá. Agora é manter calma. O John Dezu tem o mix-up. O que é isto, o que é isto, o que é isto? Ah, aparecia. Parece que fez-me bait. Parece que aparecia. Acho que deu bait. Ele chegou ali e baixou-se. E... E não fez nada. Isso é for top. Estão lá cajard. Pois... É o Elsweep do... Do Notish. É preciso se mete-lo. Agora a versão também é mais fácil. Tenta ali o mix-up. Coloca o XM. Pois, tem que ser. Não se pode brincar. Não se pode brincar. Vamos punish. 4... Ui, o que é aquilo ali. Será que isto vai... Isto vai... Isto tem rage. Isto vai ter muito. Vai resguardar o rage. E mais um combo. Ah. Bora. Bom danfar de 1 para chegar. Dois-deus outra vez. Será que é esta? Desta que o Safer consegue... O John Dezu está a ganhar por... Por um... Sim, aquilo não é o L-Ship, é o M-O-Man. E este round é crucial. Se o Cypher empatar isto, ele não tem chance. Este round é tudo, este round é tudo. Há uma rage para a parte do Cypher. Ai, o Launcher. Era um 4-2? Sim, sim. Ui, era isso, agora está tarde. Mas era como Punish. Ai não, Punish. Ele matou-se ali. Pois foi. 2-0, bem, está a ser tudo seguido. João Tessu está... On Fire. E eu acho que vou ganhar a aposta. E Cypher vai trocar o Mekro? Quero ter salido. Giz? Pois parece que sim. Devil Giz? Hum... Não sei se ele vai chegar a verdade. Giz. Estás a ver? É o Giz. E agora com paredes. Tens... Três barras. Mas ele devia ter feito esta troca já há mais tempo. Talvez. Não estava a funcionar. Porque ele agora tem que ganhar três jogos seguidos. Como é que tu consegues fazer isso contra o John Dezo? Ganhar três jogos seguidos. Tem que... Pois é complicado. Tem que funcionar esta troca de personagem. Pode ser que funcione. Não sei como é que está o John Dezo com o três. Uma coisa é certa. Desmatch-up. Sim. Uma coisa é certa. O John Dezo já mostrou a Lisa toda. Tipo. Sim. Sim, mas para o John Dezo é a melhor personagem dele. Ele está completamente a borrifar para isso. Ele expõe tudo na mesa. E depois é uma questão de qualidade. Não é por... Match-ups que ele vai lá. Forte-crash. Forte-crash. Estão na wall. Ele correu num botão. Sim. Está dando tanto dano. Aquele lance-stringing anda bem. Hades da parte do Geek. Ui. Bom. Bom. Vi que diabo ali não tem respeito. E agora quatro. Está complicado. Bem. Isto foi mesmo como eu tinha dito. O John Dezo vinha debaixo. Arruma. O John Dezo vinha debaixo. Arruma. O John Dezo vinha debaixo. Arruma. O John Dezo vinha debaixo. Oh meu. Ele andou debaixo daquilo. Sim. E agora para limpar tudo de seguido. Sim. Ainda Luzer. Olha ali peritinho. Bem. Isto está. Bem. Isto. Está muito negro para o lado do Cypher. Não houve nenhum upgrade. Mudou personagem mas novo upgrade. Está. Valkyrie. Repulcan. Pois isso não é muito punish bom. O Louvinho. Torpedos. Boa. Ah eu tenho que arriscar tudo. Agora tenho que arriscar tudo. Tem que se reinventar porque nada está a funcionar contra o John Dezo. Tem que ser... Nec32 exato. Ah é um Kilo de J.V. ali. Running. Ah é Seringo suicida. Ai 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 ai. Weave. Calma que agora está a 50 a 50 da Orange Drive. E onde é isso? Um grande da Block. Entrou. Este homem. Ah. 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 O Repuken. Para a vitória. O Repuken. O... Bem. Counter. Bora. Vamos para a parede. Tá baixo. Mega damage. Punish. Down for 2, exato. Bem, bem, bem. Está mudado. Pois é, aquele low é... Low dos punish você. Ai, os lows. Os lows. Olha o low! Olha o low! Olha o low! E John Deezu ganha o L8? Limpinho.